Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bundo no chão Esqueciam-se-se-quecer Nestejam-se-quecer Mas onde eles estão? Pessoam-se-quecer estavam voltando com a bunda no chão Eles levam-se-quecer Explorando-se-quecer Asana! Ajuda 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 Envel written O Hip Ajuda Ajuda Ainda! 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 O que é isso? O que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou capaz de fazer isso. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Lára, eu acabei de chegar Sáma, eu acabei de chegar Mufájea Não se preocupe, ele é um de nós Eu vou acertar, porque eu acertei Então, o lugar é o que eu acertei O que eu acertei, o que eu acertei Eu acertei para o que eu acertei Eu acertei para o que você está em torno Eles estão em torno Olha, eu acertei Eu acertei, o que eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei, eu acertei Eu sou um homem que me lembre. Eu sou um homem. Minha minha vida, eu estou me lembrada. Estou me lembrada. Estou me lembrada. Sim, é o Heimeco. Você não me lembrada? Eu sou um homem. Estou me lembrada. Desde mil anos de hoje, o Heimeco estava em um marido. Ela me ama. Ela me ama essa história. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?